É a tropa do Roberto De Biazzi, a grande final do Colorado! A grande final do Colorado, abriu a porteira, trouxe pra fora, é Diego Piobesan, cabalo duro! Comissário! Comissário! Comissário da tropa WR! Quando alguém te perguntar por que Colorado tem o melhor gutiano do Brasil, responda, porque aqui tem as melhores tropas da atualidade, sem dúvida alguma, com os melhores competidores. Cavalo comissário Diego, quando pegou aqui no sorteio, ele falou, vou ver o que vai dar, na peiteira. Roberto De Biazzi está assistindo ao vivo lá em Novo Horizonte, cavalo duríssimo, 3.11, é máquina da companhia WR de Novo Horizonte, é cavalo comissário da pista de Colorado! Cavalo artista da tropa WR! E balançou, meu dourado, trouxe pra fora, vai, rato! Artista! 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 Artista, a tropa WR do Brasil! Rogério, tempo 2.44, está aí. Cavalo tem apenas uma parada no rodeio brasileiro, e olha a qualidade dos animais, e olha que cena incrível! Agora, na camada frente, vocês podem anotar o que é montar em cavalo, o que é o sport radical sertanejo. Olha o que ele sobe no arreio, tomou pancada, agora ele desce, praticamente de ponta cabeça. Parabéns ao plantel da WR, que nível de tropa, hein, Rogério? Paz, as imagens valem mais do que mil palavras. Um animal avaliado com 45,25 pontos. Não caiu de mole, porque ele tem os títulos mais importantes do Brasil na carreira. Cavalo duríssimo é companhia WR! Samuel Almeida, Cavalcante, prepara na disputa final! Autorizou, levou pra fora, é você! É pra Sara Bandaia! Voltou! Garrou de novo, puxou! Estribou! Chamou na paleta, ele desce, vila! É a maior final do cutiano! Potra Sara Bandaia! Sara Bandaia do Tito Cardoso, Rogério Paixão e Henrique Moraes! Pessoal da assistência médica, rapidamente ali na pista. Assistência médica, rapidamente ali na pista. Cara, assim como a gente sempre costuma dizer, as imagens valem mais do que mil palavras, sem dúvida alguma. Volta de novo pra mim, Tiago, porque a violência da Potra Sara Bandaia, no ferrinho, anda nas mãos, fica praticamente na vertical, cabeça baixa e o coito em cima. Assistência médica, gente, vamos chegar pra cá. Vai puxando pra frente, e aí, dedo pra baixo dos nossos juízes, 6.89. É Potra Sara Bandaia, companhia do Tito Cardoso! Ele tá consciente, mas vai receber todos os cuidados. A pancada foi forte. Essa é a vida dura do peão, mas com muita fé, semana que vem você tá pronto de novo, meu irmão. Essa é a vida dura do peão de rodeio. A todos os peões, a todos os cavaleiros que passaram nessa arena, a todos que vão se apresentar mais uma vez, uma grande salva de palmas, Colorado! Retirado pela maca, o primeiro socorro da Roboy, uma das grandes estrelas do rodeio brasileiro, uma modalidade cutiando. Valeu, Samuel Meita, se Deus quiser, nada de mais grave, apenas aí as nossas precauções. É na peiteira! É paixão caipira do Tito Cardoso! Ele vai buscando a posição! Portão Comerciagro na grande final! Desde enquanto, ela passa, amor... Balançou a cabeça, trouxe pra fora, vai, Léo! É na paixão! Atenção, assistência médica na arena urgente! Paixão caipira do Tito Cardoso! Roberto Júlio! Olha o medo! O melhor rodem cavalos do Brasil, apresenta os animais mais difíceis da atualidade. Assistência médica, gente! Atenção, assistência médica urgente na arena! Assistência! Vocês podem notar agora no sistema de imagens, no replay, A pressão, e o que esse animal vai exigir, Léo? Olha, ó! Pega na tela que ele desce, bate o rosto no chão, é muita pancada, Mas graças a Deus, agora cada um na sua fé, cada um na sua religião, Tirando o chapéu da cabeça e mandando energias positivas pra esse cowboy, Que não vai sair da arena com a nota e nem com o título, Mas sim, com uma salva de palmas, você de Colorado e de toda a região, Aplaudindo os nossos gladiadores do Rodeio em Cavalos! E ele está de pé! E Colorado vai aplaudir ele, como no dia que ele foi campeão aqui! Parabéns, Léo! Você é um grande campeão, meu irmão!